PT vem a obstrução. Líder o PT por um líder. PV obstrução, Sr. Presidente. Sr. Presidente, PP, Prois, lamenta profundamente em uma segunda-feira no Esforço Concentrado está aqui vários deputados e não consegui votar a primeira matéria um requerimento, mas lamento profundamente, não vou prejudicar os nossos companheiros que já vieram aqui, estão vindo aqui 190 deputados ainda faltam 70 deputados chegar, a esperança nos mostra lamentavelmente não chegará ao número necessário, porquanto vou entrar a obstrução e pedir para amanhã fazer o Esforço Concentrado mesmo para votar essas matérias, Sr. Presidente.